Bom trabalho, jovem marinheiro. Os momentos de coragem que você criou, arriscando sua vida, agora mudaram o futuro do mundo. Para melhor ou para pior. Eu vim para parar essa guerra. Se vocês continuarem, só irão aumentar os danos de ambos os lados. Mas aquele que ainda quiser lutar, caia dentro. Nós seremos os seus oponentes. Esta é a frase dita em um dos momentos mais épicos de todo o One Piece, por Shanks, o misterioso imperador dos mares, cuja força e poder estão além do nosso alcance e compreensão. Por isso eu pergunto, vocês sabem tudo sobre esse personagem, tem aí que eu vou falar nele agora. Fala galera, vamos fazer um novo vídeo para vocês, com vocês todos e para todos. Muito bem, hoje trazendo o vídeo, a história de Shanks, o Ruivo, que personagem magnífico. Um dos meus favoritos, mesmo aparecendo tão pouco no mangá ou no anime. É um personagem que levanta perguntas e mais perguntas e certamente sempre que aparece, eleva o hype a mais de 8 mil. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre Roger e sobre Rayleigh, dá um confere, vou deixar aqui no card. Estou fazendo de toda a tripulação do Roger e depois vamos nos aventurar, quem sabe aí talvez pelos almirantes, por Garp, a Canu. Quem sabe fazemos no Barba Negra ou de algum outro personagem. Mas por enquanto, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, aquele inscritão no Galáctico já adianta o like. E agora com vocês, a história de Shanks, o Ruivo. Shanks, o Ruivo, é o capitão dos Piratas do Ruivo e um dos quatro imperadores que governa o Novo Mundo. Ele também é um ex-membro dos lendários Piratas do Roger, o único grupo a conquistar com sucesso a Grand Line. Notavelmente, ele é o pirata que inspirou o Luffy a ir em sua jornada como um pirata. Em uma de suas jornadas ao East Blue, onde seu tripulante chamado Luke Hole encontrou a Gomu Gomu no Mi, ela foi acidentalmente comida por Luffy e transformando o garoto no Homem Borracha. Shanks é o espelho para Luffy, seu objetivo final de se tornar rei dos piratas, ter uma pequena parada antes, encontrar Shanks e lhe devolver o seu maior tesouro. O tesouro que Shanks confiou a Luffy, o seu chapéu de palha. Atualmente com 39 anos, o Ruivo é mais um de tantos mistérios na série de One Piece. A aura criada no personagem que aparece tão pouco é incrível e faz todos suspirarem, mesmo em suas breves presenças. A inspiração visual de Shanks certamente vem dessa imagem de um bucaneiro. Esse pirata é ninguém mais, ninguém menos que François Lulunet, que inspirou certos pontos de criação de Zoro, conforme Yoda respondeu em um SBS a pergunta de um fã. Lulunet em japonês é pronunciado Lolonoa, e como L não faz parte da pronúncia deles, acabou virando Roronoa. Lulunet foi um dos mais bárbaros piratas do Caribe a se juntar aos bucaneiros. Interessante destacar esse nome, a origem do nome bucaneiro. Originalmente estes eram homens que ganhavam a vida caçando caça selvagem nas selvas e vendendo esta carne. Quando a carne foi cozida sobre um fogo especial chamado boucan, eles se tornaram conhecidos em francês como boucanier, de onde derivou aí o bucaneiro. Mais tarde essa palavra foi usada para denotar os piratas e corsários que operaram no Caribe durante os séculos XVII e XVIII. Uma coisa muito interessante é que durante um exercício da guarda costeira japonesa, eles foram avistados utilizando uma bandeira pirata, e essa bandeira era a de Shanks. No início da série de One Piece, Shanks tinha uma semelhança com Luffy. Como o estilo de Yoda mudou com o passar do tempo, Shanks começou a se tornar mais distinto, principalmente em seu olhar que se tornou intenso e feroz. As cicatrizes em seu olho agora parecem formigar e reagem junto de seu olhar. Essas cicatrizes são antigas e ainda causam dor a Shanks. Ele carrega um ressentimento pessoal sobre elas que foram feitas por aquele que provavelmente será o inimigo final, Barba Negra. Shanks é um dos personagens mais descontraídos do mundo de One Piece. Ele não é cruel como muitos outros capitães piratas, nem governa sua tripulação com medo ou truculência. Sua natureza amigável significa que ele não irá propositalmente prejudicar os outros. Ele é capaz de fazer com que personagens sérios, como Draculo e Mihawk, se juntem a ele a sua diversão. No entanto, apesar de quão simplório ele parece no início da série, Shanks é uma pessoa muito complexa. Ele acredita que se duas pessoas compartilham pontos de vistas muito diferentes, é melhor que sigam caminhos separados. Shanks não parece se importar com o que acontece consigo mesmo. Mesmo que joguem comida ou bebida nele, ele vai apenas rir de si mesmo, com a sua equipe junto, achando toda aquela cena engraçada. Mesmo perder um braço não o abalou. No entanto, ele nunca perdoaria ninguém por atacar um amigo seu. Como ele mesmo disse, você pode jogar comida e bebida em mim. Eu apenas vou rir disso, mas uma coisa que não permito é que machuquem meus amigos. Isso lembra muito seu antigo capitão Gold Roger. Garp disse uma vez que Roger se tornava fúria em pessoa para proteger a sua tripulação. Shanks herdou muito de Roger. E agora eu entendo um pouco aquela última frase de Roger ao seu fiel amigo Rayleigh. Eu não vou morrer, parceiro. Sua essência, liberdade e amizade ainda vivem em Shanks e em sua personificação. Embora alguns membros da equipe de Shanks tenham sido nomeados, Yasopp, o pai de Ussopp, Luke Ho, Ben Beckman e Rockstar, Shanks olha para o bem-estar de toda a sua tripulação, recusando-se inclusive a levar uma criança, no caso Luffy, a bordo do seu navio, ou mesmo negar a permissão para enfrentar os homens de barba branca que insultaram a honra de Rockstar. Ben Beckman é seu braço direito. Segundo informações recentes, seu poder é incrível, sendo até mesmo comparado ao do Ruivo. Mas bem, isso fica para um outro vídeo. Não sabemos muito sobre Shanks durante a era de Roger. Apenas que ele nutriu uma amizade com Buggy, o palhaço, e que Rayleigh sempre dava um jeito de colocar os dois na linha. Eu não iria muito longe em dizer que Shanks foi treinado por Rayleigh, ou quem sabe até mesmo pelo próprio Roger. Independentemente de quem foi seu mestre, as habilidades adquiridas devem ter sido monstruosas. Luffy olha para Shanks como seu modelo, o seu herói de infância, e o homem que ele quer eventualmente superar. No começo, Shanks nunca levou Luffy a sério, já que ele era apenas um garoto, inclusive zombou de seus sonhos de se tornar o pirata. Mais tarde, depois que Luffy se levantou contra Riguma e seus homens por instrutar Shanks, Shanks começa a tratá-lo seriamente, e vê como Luffy o lembra de si mesmo quando ele tinha a mesma idade. Assim como Luffy está procurando por Shanks, Shanks aguarda ansiosamente o dia que ele irá encontrar Luffy. Shanks também vê Luffy como o futuro da pirataria, e ficou encantado com a sua vinda, tanto que ele deu uma festa para comemorar, apesar de já estar sofrendo uma ressaca antes mesmo desta festa. Como um dos imperadores, Shanks atua mais como um guardião e diplomata. Ele não tem a ambição de virar o rei dos piratas, talvez por saber que ele não é o D que Roger disse que chegaria a Raftel. Em momentos descontraídos, ou mesmo em momentos sérios, sua diplomacia fala mais alto. Como quando ele vai visitar Barba Branca em seu barco, em sua entrada épica, onde podemos ver a extensão de seu haki do conquistador, que faz desmaiar metade da tripulação, e chega até mesmo a causar dano ao Mob Dick. Apesar disso, como Shanks mesmo disse, foi apenas uma precaução ao entrar num navio inimigo. Shanks tinha algo sério para conversar com Barba Branca, e que assunto problemático poderia fazer dois inimigos que se odeiam se encontrar. Bom, esse assunto era Barba Negra. Shanks foi avisar Edward para chamar Ace de volta, e cessar sua busca pelo traidor, os perigos que Barba Negra representavam estavam além do alcance do Filho da Chama. Barba Branca não quis ouvir e tomou aquilo como um insuto. Shanks ir ao seu barco lhe dar ordens era uma afronta. Mas bem, isso custaria muito caro, tanto para esse quanto para Barba Branca. Muito se especula sobre os poderes de Shanks. O que temos certeza que foi confirmado por Oda é que ele não possui nenhuma fruta do diabo, o que para mim só levanta o hype no personagem. Pouco se sabe sobre o que Shanks pode realmente fazer, já que ele ainda não foi visto fortemente envolvido numa batalha. No entanto, perder um braço não enfraqueceu de forma alguma, com força suficiente até mesmo para colidir com Barba Branca. Detalhe dessa cena é que Barba Branca é o homem mais forte do mundo e atacou Shanks com as duas mãos. Shanks o parou utilizando apenas uma mão. Shanks é temido por quase todos os piratas e é geralmente retratado como um espadachim. E eu acredito nesse ponto que Shanks é uma homenagem de Oda ao seu sensei Nobuhiro Watsuki, criador de Samurai X. Para quem não sabe, Oda foi assistente de Watsuki durante a série de Rurone Kenshin. Provavelmente Shanks seja um espadachim cujas técnicas sejam provenientes do Batoujutsu, que é o saque de espada em uma velocidade absurda. Shanks seria totalmente inspirado em Kenshin e Mura de Samurai X. Ambos são ruivos, tem cicatrizes importantes e são espadachins. E da mesma forma que Kenshin imobilizava seus oponentes lançando a sua energia de combate, Shanks também tem uma energia de presença que nocauteia os oponentes. Shanks é poderoso o suficiente para conseguir parar até mesmo o punho de magma de Sakazuki. Isso sem mostrar qualquer sinal de resistência à força de Sakazuki. A sua espada não treme. De acordo com o bug, Shanks era muito forte durante a sua juventude e se não fosse pela diferença de seus ideais, ele chamaria o Ruvo para sua tripulação. Esse bug é muito engraçado. Uma figura oficial do Shanks, inclusive eu tenho ela aqui, mostra ele disparando raios de energia de sua espada. É uma figura oficial que Oda aprova. Uma energia muito parecida com o que Mihawk utilizou durante a guerra de Marniford. Então isso pode nos mostrar que suas habilidades estão todas como um espadachim. Shanks era um espadachim tão forte que era o único que estava à altura de Mihawk. Suas lutas eram noticiadas em todos os oceanos, mas de repente Shanks perde o seu braço que ele usava para sacar a sua espada. Ou seja, ele teve que reaprender tudo novamente, adaptar todas as suas técnicas para sua outra mão. A ponta aí de Mihawk não ter mais interesse em lutar contra Shanks, porque segundo ele, Shanks estaria em desvantagem por não ter o braço que usava para sacar a sua espada. Mas sua maior habilidade aí vem da sua aura, o seu haki do conquistador. Marco, o primeiro comandante de Barba Branca, ficou impressionado com ela. Shanks foi o primeiro personagem a mostrar essa habilidade quando espantou o Rei dos Mares que tentou atacar o jovem Luffy. Oda mencionou em um SBS que Shanks poderia ter nocauteado todos os 100 mil piratas e homens peixes que se opunham ao chapéu de palha durante o arco da Ilha dos Homens Peixes. Com seu haki, Luffy conseguiu nocautear 50 mil, a metade. Shanks também possui a espada Griffon, que levanta mistérios e teorias entre os fãs. Alguns acham que sua espada tem uma fruta, e ela é responsável por Shanks chegar tão rápido de um possível embate com Kaido que tentou interceptar Barba Branca, que ia ao salvamento de Ace. Shanks parou Kaido e em um dia chegou a Marnford. Muito se levantou sobre essa possibilidade, inclusive uma fruta poderosa para Luke Ho. O que muitos não pensaram é que talvez, com seu haki poderoso, Shanks pode manipular o tempo no entorno de seu barco e direcionar os ventos para suas velas, alcançando velocidades acima da média. Outra habilidade, essa muito utilizada por Shanks, é a sua diplomacia. Vimos que até mesmo o encontro entre ele e o Gorosei aconteceu sobre um misterioso pirata ao qual Shanks queria falar. Alguns acharam que Shanks seria um vilão por conta desse encontro, mas é óbvio que Shanks não está aliado ao governo mundial. Ao contrário dos outros imperadores, Shanks não tenta ser o rei dos piratas. No início da série, o próprio governo disse que não sabia as reais intenções de Shanks quais eram, mas ele não tinha intenção de dominar o mundo ou se tornar rei dos piratas. Então se uma força poderosa como Shanks pede uma audiência para você, é inteligente de sua parte aceitar e ouvir o que ele tem a dizer. Outra dúvida que surge é por qual motivo Shanks se tornou um obstáculo no caminho de Kaido e impedir que o Pirata das Feras fosse ao encontro de Barba Branca. Bem, eu acredito que foi para reduzir as chances de Barba Branca morrer. Shanks não conseguiu impedir Barba Branca de parar e ir se atrás de Barba Negra e consequentemente também não conseguiu impedi-lo de ir a Marineford. Ele, no entanto, poderia fazer uma coisa e isso era ficar no caminho de Kaido. E por quê? Porque Barba Branca governou por 20 anos os mares e era o maior obstáculo de Kaido e Big Mom chegar a Raftel e se tornarem rei dos piratas. Por que Shanks chegou ileso desse embate com Kaido? Bem, é uma luta entre imperadores. Seria fácil levar dias e muitos recursos. Quanto tempo duraria a guerra? Não demorou muito, durou um dia. Tudo que Shanks tinha que fazer era lutar para parar e não para ganhar. Kaido finalmente percebeu que mesmo que ele derrotasse Shanks no momento em que a batalha terminasse ele chegaria a Marineford quando a guerra tivesse terminada. É por isso que a luta foi chamada de escaramuça o que significa uma batalha que não está completa. E é por isso que Kaido retornou ao ano. Não havia sentido ir para Marineford. Gold Roger foi o único que chegou em Raftel juntamente com sua tripulação. Mas daquele ponto em diante, Roger continuou sozinho pois ele se negaria a expor seus companheiros à morte e no que ocasionou a sua incurável doença. Após a morte do seu mentor, Shanks decidiu se tornar um poderoso pirata pois ele sabia que não era o D que Roger esperava. Então ele protegeria o sagrado lugar que seu mentor descobriu com todas as suas forças. Caso alguém chegue em Raftel, Shanks irá recepcioná-lo. Se for o D que o rei dos piratas esperava, Shanks mostraria o lugar onde somente Roger caminhou. Mas caso não seja, sua jornada pirata se encerrará na lâmina do ruivo. Como ele mesmo revelou para Barba Branca, Shanks fez a sua aposta de quem pode vir a ser o D que Roger acreditava que surgiria. Tamanha sua fé que um braço não seria nada nessa aposta. E Shanks não hesitou em emprestar seu chapéu de palha, o seu maior tesouro, na certeza que Luffy irá devolvê-lo quando chegar a Raftel. Shanks nesse dia tomará o seu tesouro e Luffy deixará de ser o chapéu de palha para ser conhecido como o novo rei dos piratas. Mas Tite também vai chegar a Raftel e exigirá caminhar nos passos do rei dos piratas, se auto-intitulando o verdadeiro D. Shanks está destinado a colidir com Barba Negra de novo, mas meu instinto me diz que o próximo encontro pode ser o último deles. Shanks não estaria apenas lutando contra o homem que deixou três cicatrizes em seu rosto, ele também estaria lutando contra o poder de Barba Branca, o homem mais próximo de Roger para adquirir One Piece. Em Marineford, Shanks enviou sua mensagem ao mundo. Esse era o cenário, a morte do grande Barba Branca, a morte de Ace, Luffy quem ele considerava um de seus companheiros gravemente ferido, a marinha desesperada e sem controle, a ponto de um jovem marinheiro ser ameaçado por um almirante, Tiet ganhando um grande poder e se aproveitando da situação para impor a sua força. A declaração de Guerra de Shanks foi sutil, mas real para todos ali e para todo o mundo. Se vocês quiserem vingar a morte de Barba Branca, podem vir, eu serei o seu adversário. Se alguém quiser matar o chapéu de palha Luffy, pode vir, eu serei o seu adversário. Se alguém, seja da marinha ou seja pirata, tiver mais sede de sangue e morte, pode vir, eu serei o seu adversário. Se você, Barba Negra, acha que tem força suficiente para intimidar o mundo, pode vir, eu serei o seu adversário. Esses homens terão funeral com todas as honras, sejam eles quem for marinheiro ou pirata. Se você, Sengoku, ou qualquer um quiser discutir sobre o assunto, pode vir, eu serei o seu adversário. Experimentando vitória e derrota, fugindo e derramando lágrimas, um homem se tornará um homem. Não há problema em chorar, mas você tem que seguir em frente. Por isso eu digo, o One Piece está na última ilha. Se você se acha merecedor, vá em frente, pode ir pegar. Mas se você não for, então eu serei o seu adversário. E essa história de Shanks, o Ruivo, que personagem incrível, galera. É um personagem que levanta muito hype. Toda vez que você vê, você fica esperando alguma coisa. Será que ele vai mostrar um fragmento do seu poder? Shanks é fenomenal. 20 anos de série, sabemos tão pouco desse personagem. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado desse dossiê, dessas informações do Ruivo. Se você gostou, compartilha o vídeo aí, chama os amigos, manda aquele like. O canal é de vocês, eu já falei quem será o próximo personagem, quem será. Vamos ver, vamos ver. Galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.